O maior medo da população é que o país volte a ser como alguns anos atrás, quando os preços eram modificados em minutos nos mercados. A mudança é sentida na hora de ir às compras. A dona de casa leva menos produtos por um preço, enquanto em alguns meses ela levava os mesmos produtos e até mais por um valor bem menor. Nos últimos dois meses tivemos uma variação muito grande nos preços e o setor supermercadista passou por grandes mudanças neste momento. E para suprir essa necessidade da população, para poder garantir o melhor preço, garantir o menor preço, a estratégia é o que? É fazer uma boa compra, fazer uma boa negociação. Os produtos continuam nas prateleiras do mercado, mas os preços mudam constantemente, como por exemplo o leite. Quem era acostumado a levar certa quantidade do produto por um determinado preço, hoje terá que desembolsar mais dinheiro para levar o produto. O leite é um dos produtos que teve maior movimentação no preço nos últimos dois meses. No final do mês de maio, o leite estava custando R$ 1,79. Já no início do mês de junho, passou a R$ 1,89. Na próxima semana, passou a R$ 1,99. E desde a segunda quinzena do mês de junho, manteve o preço de R$ 2,19. Mas ainda está sujeito a aumentar. Mas não é somente os produtos das prateleiras que estão sujeitos à mudança nos preços. No açougue, a carne está custando mais do que o brasileiro e estava acostumado a comprar. É questionado muito a questão de inflação, preço que está muito alto. A gente quer saber se é do frigorífico ou se é a gente que está inflacionando muito aqui dentro do mercado. A gente tem que acabar explicando o que é o motivo. O preço do gado subiu muito. Obrigado. 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 Obrigado.